Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra, estou levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma padra boa Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponha a cara pra fora, nem jogar bola, ela quer deixar E o jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada tirando a roupa Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra, estou levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma padra boa Peguei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a padra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponha a cara pra fora, nem jogar bola, ela quer deixar Que jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada tirando a roupa Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Que pesca que nada, vai ter sete pra cada homem Que pesca que nada, vai ter sete pra cada homem Obrigado.